Comandante, como foi aí o incêndio aí? Você sabe me dizer, comandante? Pegou o incêndio do veículo, a guarnição chegou no local, tinha muitos derramamentos de combustível e nós tivemos que utilizar espuma, né? Houve um pequeno tumulto, mas a PM veio aqui e... Um pequeno tumulto, tem uns policiais aí e uns estudantes aí. O que foi? Qual tumulto? Não, não sei, não entendi não. A intenção aqui do bombeiro foi extinguir o incêndio, né? Extinguir o incêndio. Foi o que nós fizemos. E a questão do combustível estava vazando com chama, nós apagamos, engabelamos com espuma. O bombeiro fez a sua parte, né, comandante? Fez a nossa parte aqui. E teve algum princípio de confusão com os estudantes no momento aí? Não, não. Até um dia eu soube, realmente, ele estuda comigo, o que foi preso. Até um dia eu soube, ele não tinha feito nada. Ele peça em mim, mas ele encostou num carro de bombeiros e teve essa situação toda isso. E até a água que apontaram aqui. E na hora do incêndio, ninguém viu como foi que aconteceu o incêndio? Não, não vi, exatamente. Ele estuda um dia, ele trabalha o dia todo. O cara que vem pra faculdade fazer direito. O esforço que não é pra poder estar vindo aqui pra ser humilhada nesse ponto.